E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a EfeX e galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como estar baixando o Rave Truck Simulator. É isso mesmo, recentemente o game foi excluído da Play Store, ele não está mais disponível para estar baixando, só que porém ainda existem outros sites aí que disponibilizam o download do game. E é nesse vídeo que eu vou estar mostrando a vocês como estar baixando, então vem comigo até o final, já não esquece do seu like, da sua inscrição e também ative as minhas notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado a esse mundo de simuladores de caminhão mobile. E se você não segue o Instagram do canal, está aparecendo aqui na tela agora e também tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e siga aqui, não custa nada. E bom galera, estou aqui na tela inicial aqui do meu celular e primeiramente para a gente estar baixando aqui o Rave Truck fora da Play Store e a gente está entrando aqui no Google Chrome ou qualquer outro navegador que vocês utilizam aí para estar fazendo pesquisa na internet. No meu caso é o Google Chrome. Logo após vocês vão estar pesquisando esse site aqui, que ele é o Aptoide. Esse site aqui ele é mais ou menos parecido com a Play Store, só que porém aqui além de ter os jogos gratuitos também tem os jogos pagos de graça aqui no Aptoide. E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é pesquisar o nome do game, que no caso é Rave Truck Simulator, aqui na barra de pesquisa. E aqui a gente vai dando no pesquisar. E logo após vai estar aparecendo as pesquisas aqui e o jogo é esse primeiro, no caso Rave Truck Simulator. Ele está aqui com uma capa diferente, eu não sei porquê aqui, mas é o primeiro. A gente vai estar dando um clique aqui nele e vai estar esperando carregar. Como vocês podem ver tem um botão para estar baixando, ele está pesando 338 MB. E aqui embaixo também tem a última versão, que no caso é a versão 1.973, que no caso foi a última que foi atualizada. Aqui tem as fotos aqui, as mesmas que estavam lá na Play Store, como vocês podem ver aqui tem as mesmas fotos. Aqui é praticamente quase a mesma descrição que tinha lá na Play Store também. E aqui a gente vai estar clicando aqui em baixar. Só que porém não vai estar baixando ainda o Rave Truck. Ele vai estar baixando o aplicativo do Aptoide, porque você tem que baixar pelo aplicativo e não pelo site. Aqui já apareceu um aviso aqui que esse tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo, mas pode baixar sem problema. Aqui a gente vai estar clicando em OK. Logo após, como vocês podem ver aqui, o aplicativo é muito menor que o Rave Truck. Isso porque é o aplicativo do Aptoide e não em si o jogo, porque o jogo a gente vai estar baixando pelo aplicativo. Ele tem 19 MB, bem levezinho mesmo. E aqui tem o tutorial de como que está instalando ele, que no caso é só ativar as fontes conhecidas lá na segurança do celular e depois estar instalando o app. Eu vou estar pulando essa parte, vou estar instalando o aplicativo aqui e já já a gente volta lá dentro do aplicativo. E bom galera, logo após vocês instalarem o aplicativo do Aptoide e abrirem ele, ele vai vir para essa página aqui. Que no caso é a página do Rave Truck aqui dentro do aplicativo. É a mesma página que estava lá no site. Isso porque o aplicativo ele meio que já reconheceu que a gente queria baixar o Rave Truck. E daí ele já direcionou diretamente para a página aqui para estar baixando ele. E para instalar é muito fácil, é só estar clicando aqui em instalar e ele vai estar começando a baixar. Pode ser que ele peça aqui alguma permissão, sei lá, para armazenamento, alguma coisa do tipo. Mas no meu caso ele não pediu. Logo após aí, ele deu 100% aqui, ele já vai pedir lá para você estar clicando em instalar. Ele já vai estar instalando e já vai estar aparecendo o iconezinho aí para você estar abrindo o game. Depois que você instalar aí o Rave Truck, se você quiser aí estar desinstalando o Aptoide, você pode estar desinstalando normalmente. Ele não tem nenhuma influência com o jogo. Por exemplo, ah, eu desinstalo o Aptoide e para de funcionar o meu game. Não, não tem nada a ver. Depois que você instalar aí, você pode estar desinstalando o Aptoide normalmente. E outra sugestão também que eu dou é depois que você fizer todo esse processo de instalação, vá lá nas configurações na aba Segurança e desativem as fontes desconhecidas. Não é muito bom estar deixando aquele negócio ativado, porque se tiver algum vírus, alguma coisa no seu celular, alguma coisa que não tenha nada a ver com isso aqui, lembrando que isso aqui não tem vírus. Se tiver um vírus aí e você está deixando aquilo ativado, pode ser que aquilo abra algumas permissões, que não é muito legal estar nas mãos dos vírus. Mas isso não entra ao caso aqui, eu recomendo você estar desativando as fontes desconhecidas. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Foi um vídeo não muito normal, eu não sou muito de costume a estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui, eu geralmente trago só novidades. Se você gostou aqui, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, a sua inscrição e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado a esse mundo de simuladores de caminhão mobile. E se você não seguiu o Instagram do canal, vai lá e siga, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também está aparecendo aqui na tela. Mas então é isso, valeu, falou e fui!